Então galera, explicando rapidamente as regras desse jogo que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai girar aquela roleta, a famosa roleta, e o que cair na roleta a gente vai ter que modelar em 3D. Eu tô mexendo meus braços como se a webcam estivesse gravando o que eu tô falando, mas ela não tá. Inclusive minha webcam parou de funcionar justamente pra esse vídeo, que eu acho que é um sinal de Deus. Me diz uns personagens interessantes aí de se modelar em 3D, já coloquei o Shrek. Não, Leandro, já coloquei o Shrek, mano. Para, Leandro, mano, já tá o Shrek aqui, mano. Menino maluquinho é um desenho, é considerado um personagem. Porra, a mulher é foda, fazendo panela entregando a cabeça dele, porra. Tanto personagem pro cara escolher, o cara me pede menino maluquinho. Eu não consigo passar um personagem, meu irmão. Tá, beleza, então, Caetano Veloso. O Pericles não é bom, o Pericles não é um personagem, Leandro, é um pagodeiro. CJ do GTA San Andreas. Pois, beleza. Porque tem outro CJ. Tu quer brigar, né, cara? Tá me dizendo, caralho, olha o que você fez com você. Você tá com água em mim. Porra, filho. Fala que a sua voz não paga isso pra mim. Tá bom, já, acabou, sai, sai daqui. Tá, me diz só mais um personagem aí, então. Que não seja uma pessoa de verdade, de preferência. Jack Chan. Que não seja uma pessoa de verdade. O cara, o cara para, o cara reflete, ele pensa, ele solta um respiro assim. Jack Chan. Hoje o jogo tá acirrado aqui. Temos Shrek, Nemo, Jimmy Neutron, Pikachu, Agumon, Quatro Braços do Ben 10, Brigadeiro do Iguinho, CJ do GTA San Andreas, Gema Please e Cebolinha. Eu não vou te modelar, não. O meu navegador travou, mano. É muito processador, pô. Eu não aguento. É muito processador. Ignora isso aqui, ó. Eu tô apagando os arquivos aqui. Não tem nada. Ó, finge que tá no momento de tensão. Finge que tá no momento de tensão. Meu Deus, esta roleta com muitos personagens na minha frente está me dando me... Shrek! Vamos ter que modelar, então, o Shrek. Eu nem sei usar a ferramenta. Agora que eu parei pra pensar... Não, 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 não. Tá, acho que eu sei, rapaz. Pode procurar a referência, inclusive, ó. Não tem problema. Até porque não vai ficar igual a... Hum, talvez fique igual a essa daqui. Mas, assim, se eu soubesse, já não ficaria igual. Não sabendo usar o negócio, eu acho bem difícil. Leandro, eu já comecei... Que aí? Ah... Eu tô fazendo um pouco do Toy Story. Isso aqui não é o Shrek. É isso que eu tô fazendo. Eu só tô usando a ferramenta de levantar. Não sei como empurra. Sabe quando você via Full Metal? Eu não via Full Metal, então. Eu não vou saber como é que era. O cara ficou em silêncio. Porra, tá tudo quebrado. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é a orelha do Shrek. Isso aqui é a melhor orelha do Sh-Sh-Shrek. Nossa! Descobri o Leonardo da Vinci. Fudeu. Já tu perdeu, Victor. Eu tô pintando aqui o Shrek verde cor de papai. Puta que pariu. O que que eu fiz, molecada? Meu Shrek tá muito bom. Eu só sei disso. Mano, meu, isso aqui já dá pra exportar direto pro Gary's Mod. Depois disso aqui. Não, o meu também, cara. Dá pra ir pra Deep Web. Eu vou estender esse. Só posso usar essa bola? Tu acha que eu... Tu acha que eu... Olha o que eu tô fazendo, Leandro. Tu não pode olhar, mas... Tenta olhar. Tenta olhar com os olhos da mente o que que eu tô fazendo. E me pergunta se eu sei o que que eu tô fazendo. O cara vem me perguntar coisas estratégicas. Olha lá, tô enchendo de cera no ouvido dele, Leandro. Tu acha que eu tô fazendo a coisa certa? Eu fudi meu Shrek! Tá, voltei com ele. É isso, porra. Agora sim. Era pra ser o Shrek que virou o Madin Buu. Sem querer, eu acho que eu fiz um bigode de Hitler no Shrek. Assim, ó. Sem querer. Acho que pode fazer já o... Maravilhas Criadas por Deus. E pô, uma foto disso aqui eu criei. Calma, calma. Mano, eu acabei. Eu não consigo fazer um boost. Eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. Aí eu tô desistindo. Aí eu tento de novo. Aí eu pioro, hein? Socorro. Tá, eu vou fazer um efeito de poop nele aqui, ó. Eu acho que sem querer eu deixei ele pelado. Ele parece que... Parece que ele tá... Leandro, só parece mais que ele tá pelado. Leandro? Meu Deus, eu criei a matéria escura. Fudeu. Ah, mano, eu juro que quando Deus falou... Por que que eu tô católico, mano? Acabou, eu não falo mais. O que que é isso, Leandro? Eu não consegui fazer nada. Eu fiquei três horas tentando descobrir as ferramentas. Ah, tá perfeito. Eu tô entendendo aí o que tá acontecendo. Ali o verde natural do Shrek. A matéria obscura na cara... Na boca dele que eu falei. A boca de buraco negro. De novo, momento de tensão. Coloca a música de tensão do Fantástico. Acho que não tem isso. Nem se eu procurar na internet. Tá lá, tá tocando. E caiu... Nemo. Grande personagem aí das histórias infantis. Da Disney. É da Pixar. Eu esqueci que quando tu faz uma coisa de um lado, ele faz do outro. Então agora, no momento, eu tenho um koala. Ah, dá pra te ligar. Fudeu! Ele tá andando e não para. Voltou. Como assim ele tá andando e não para? A minha câmera tá vindo embora. O cara tá fazendo um Nemo tão foda que ele já tá ganhando vida. O cara... Carro, os dois é o pau no teu cu. Eu acho que eu tô fazendo uma... Leandro, isso é uma coxinha. Eu tô procurando exemplo do Nemo aqui. Eu não vou nem procurar, entendeu? Dessa vez eu vou só meter aqui na... Só na confiança. De como é que eu sei que é o Nemo. Dessa vez eu vou só meter aqui. Viu que o que eles quer vão. Fazer aquela... Fazer aquela boquinha. Aquela... Eu... O que você fez? Eu exagerei. Eu base... O Nemo tem nariz, né? Tem. Beleza. Aqui ó, peixe palhaço. Quem? Tua avó? Caralho. Dá para colocar textura? Textura? Deve importar uma textura, Leandro? Ah não. Ah não. Textura do Nemo tem que ser a melhor dele. Essa daqui tá boa. Mano, esse meu Nemo... Parece que ele tentou passar maquiagem e enfiar uma laranja no olho. Calma aí que tu não sabe nada sobre fazer o Nemo. Vou te mostrar... O Emo. O Emo? Não era para fazer o Nemo. O que aconteceu com o Nemo, né? Pô, eu tô fazendo. Show! Show! Parece um baiacu. O que que houve com o meu Nemo? Parece que ele foi espancado por 50 agulhas. Leandro! O que que você tá fazendo? Eu coloquei o Nemo no olho dele. Que porra é essa? Eu tô fazendo tão sério o Nemo que eu tô triste. Você quer ele de frente? Ou você quer ele de lado para realçar o... Eu vou ter que mandar o meu nessa posição que eu tô vendo agora porque... Eu acho que todo mundo vai concordar que é a única posição que consegue refletir de verdade ele. Caralho, ele ficou... Leandro, Leandro... Você tá vendo ali na testinha dele, ele no cantinho? Leandro, aquilo é um like. É um like. Ele pintou um like na testa dele. Repare que as listras dele são a foto de Neymar Jr. Ele tem a boca de chupador, mano. Que porra que é esse? Ele tá tipo... A boca do aspirador do Teletubbies. Tá vendo o Neymar ali em alto relevo? Procurando no mar o Neymar. Jimmy Neutron, Leandro! Agora sim! Leandro. Nossa! Leandro. Oi. Eu comecei o Jimmy Neutron muito errado. Colocando só duas imagens em alto relevo do Faustão. Diz qualquer coisa. Qualquer coisa do mundo. Que eu vou procurar e vou usar essa coisa como ferramenta para puxar os modelos 3D. ET Bilu. Beleza, então. ET Bilu. O ET Bilu, infelizmente, ele não tem muito relevo. Digamos assim. Ele é uma foto preta. Nossa! Que que... Eu acabei de criar um... Ai, meu Deus! Nossa! Tá pensando o que, rapaz? Ele ali. Ele é o famoso ali, o grande. Eu tô usando um monte de mini coisinhas do ET Bilu. Mini coisinhas do ET Bilu é uma porra de uma frase horrível. Eu tô fazendo, tipo, parece que o Jimmy Neutron tomou uma ar-condicionada no testo. Eu não tô nem conseguindo falar. Isso não é o Jimmy Neutron, fodeu. Se eu te disser que eu tô desenhando o Naruto. O meu Jimmy Neutron vai ser isso. Caguei. Caguei. Onde a gente... Eu tô... Eu tô muito feliz. Meu Deus! Não, calma, 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 calma. Tu não tá entendendo. Eu não sei o que é pior. O Faustão ali dentro, o topetão do Jimmy Neutron com orelha de Elf. É que tu não sabe o pior ainda, Leon. Olha o moleque, como ele era gênio. Olha aí o que ele pensava. Tu nem terminou. Tu literalmente só fez uma bola. Eu olhei. Eu virei. Tipo, eu dei a pontinha. Eu girei na hora que eu coloquei a textura. Eu olhei isso e falei, acabou. Esse é oficialmente o pior programa da internet. Ele já mal começou, Leandro. Eu tô sentindo que o Faustão tá aprisionado na mente do Jimmy Neutron. É só isso que eu consigo sentir. Ele tá gritando por socorro. Tu vê o desespero na cara dele. Ele já fugiu dali. Ele quer voltar pro Projac. Leandro. Leandro, por que tem um robô gemendo? Leandro. Por que tem um robô gemendo na tua casa, Leandro? É pra usar textura ou é pra ser na moral disso? Acho que vamos começar na moral. Vamos começar na moral. Vamos começar na moral, eu disse. O que aconteceu? O que aconteceu que eu tenho uma forma geométrica? Eu tenho um quadrado dentro de uma bola dentro de um o quê? Bota todas as formas que tem no programa e a gente tem que fazer todas essas formas virarem o coiso agora. Parece um sistema de encanamento. Leandro, não dá pra fazer isso que tu disse? Claro que dá, eu vou fazer. Eu tenho certeza máxima que todos de casa concordam que... Não, Pikachu. Eu já fiz a boca. Como assim eu já fiz a boca, Leandro? Eu fiz os olhos. Aqui tá a orelha dele. Aqui, ó. A orelha! Essa é a orelha! Que que é isso? É o meu Pikachu. Tu vai ver que quando tu começa a modelar o negócio fica muito mais fácil. Tu nem entende porquê, mas é porque é o Neymar. O meu tá incrível. Eu não tô zoando dessa vez. Realmente eu tô levando a sério isso aqui agora. Porque eu quero fazer uma coisa decente pra esse programa não virar a pior coisa do mundo. Dois mestres da modelagem 3D brasileira se reunindo pela primeira e última vez, eu espero. É o cu dele que é preto ou é a ponta do negócio? Porque aquela outra vez que eu fiz o Pikachu lá, sei lá quando, nem lembro o que aconteceu. Me reclamaram lá que eu fiz o rabo dele errado. Eu vou fazer então aqui a vozinha dele, ó. Pikachu! Eu também dublei o Crash. O que é o Cash? Eu dublei o Cash, o famoso dinheiro. Sabe o que é aquelas séries que tu faz uma vez e o pessoal depois diz, hum, não vai ter séries, entendeu? Porque o Victor nunca mais vai, nunca mais vai ousar fazer nada a ver com isso. Mano, o que que eu fico com os pés do Pikachu? Que ele tá parecendo o Boomer do Left 4 Dead. Tá parecendo que é um pepino estourou no micro-ondas. Caralho... Gente... Uma salva de pirocas. O Bernardo apareceu na hora errada. Jesus Cristo, o que que tá acontecendo aqui? Tu se liga então. Eu gostaria de perguntar qual é a origem dos membros masculinos na testa desse animal. Meu Deus! É igualzinho, mano. Só que você botou a porra da boca do Agumon. A boca do Agumon. Não, 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 galera. Essa é a boca do Agumon. Brigadeiro do Iguinho. Brigadeiro do Iguinho. Tu quer muito desejar o Brigadeiro do Iguinho, né? Leandro, sem querer eu fiz um gorila. Eu acho que agora, sem querer, eu fiz uma pata que parece mais a pata do Pikachu do que antes. Tipo, tá parecendo mais a estrutura de um Pokémon do que nunca isso aqui. Victor, para de fazer gameplays e começa só a fazer modelagem 3D, entendeu? É que isso não é o Brigadeiro nem Danduco. Isso nunca vai ser o Brigadeiro. Não, porque às vezes, se desse o cu, seria o Brigadeiro, mas não... Troca de cu. Você tá vendo o... Acabou o nosso sangue aí. Parece que o Brigadeiro é uma salamandra pelada. Vou te bloquear no esconde. Ali na cabeça, eu tentei meia hora tentando fazer o negócio na cabeça dele. Eu fiquei tentando fazer o chapéuzinho e virou uma catedral. Aí eu desisti. Eu girei a roleta e caiu catedral, Leandro. Desculpa, eu não te contei a verdade. Você percebeu que o teu Brigadeiro parece o Steven? Só que livre. Bota o Steven do lado dele. Você vai falar que é igual. Idêntico, Leandro. Porra, idêntico.